Então pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Twins Brasil Eu e Rafael, Rafael está aqui comigo Só que ele está com um problema na garganta, né Rafael? Está com um problema nas cordas vocais Infelizmente, hoje ele não vai poder falar muito, né Rafael? Ele está meio desanimado, está meio cabisbaixo, não sei o que está acontecendo com ele Rafael, deixa eu fazer um vídeo, se não vai poder falar, deixa eu falar pelo menos Então pessoal, estamos aqui para fazer um vídeo sobre infância Porque teve uma galera aí sugerindo esse tema Só que como infância é um tema muito abrangente, a gente vai fazer por partes Então hoje o tema é maldades da infância Essa palavra maldades tem diversos sentidos diferentes Mas eu queria focar maldade principalmente em dois pontos O primeiro era a maldade das apresentadoras de programas infantis A Xuxa e a Eliana, maldade por quê? Porque elas roubavam para as meninas E não adianta você dizer que elas não roubavam porque elas roubavam Eu não acompanhava muito a Xuxa, então eu não tenho nem como dar exemplos da Xuxa roubando Para as meninas nas gincanas que tinham no programa dela Só que como eu assisti a Pokémon E as primeiras temporadas do Pokémon passavam no programa da Eliana Eu tinha que assistir o programa da Eliana E nas gincanas que tinham lá no programa dela Era um roubo assim absurdo Porque vamos supor que cada provinha valia 10 pontos Aí assim até o final do programa Só que a última prova valia 50 pontos Como a disputa era muito equilibrada Na grande maioria das vezes A prova final era o que decidia Só que acontecia de algumas vezes Os meninos abrirem mais de 50 pontos de diferença Só que aí quando eles abriam, vamos supor 70 pontos de diferença A prova final de 50 Misteriosamente passava a valer 80 pontos Então de qualquer forma A última iria decidir Apesar de que era para valer 50 E os meninos já terem ganho com antecedência No entanto, se as meninas abrissem 51 pontos de diferença A última prova continuava valendo 50 pontos E elas ganhavam a gincana Independente de ganhar a última prova ou não Isso sem contar em outros joguinhos Que tinham, vamos supor Uma pergunta com 3 alternativas E aí, para os meninos A Eliana perguntava E falava assim A opção A é essa A opção B é essa E a opção C é essa Só que aí quando ela ia perguntar para as garotas Ela indicava qual era a opção certa Ela fazia algo do tipo A opção A é essa A opção B é tal, tal, tal E a opção C é essa Tinha uma diferença também nesse jogo de perguntas Que era depois que a menina respondia errado Ela fazia assim Vamos supor, a resposta certa é a B Aí a garota responde A E aí a Eliana fala Você tem certeza que a... É a garota Tenho Aí a Eliana Não, mas espera aí Eu estou perguntando se você tem certeza Ela perguntava umas 5 vezes para ver se a garota trocava de alternativa Mas quando a resposta certa era a B, por exemplo E o menino respondia A Ela Vamos ver, então Está errado Que pena Então É, só lamento por você Então isso faz a gente guardar uma mágoa da pessoa Eliana, não tenho nada contra você hoje em dia Mas realmente na minha infância Você está mais ou menos num grupo onde eu posso colocar juntos Rita Repulsa Frisa O Vingador O Coração Gelado Entre tantos outros vilões que marcaram a minha infância E aí a gente parte para o segundo tipo de maldade Que era uma maldade que a gente na nossa infância Na nossa inocência A gente trocava as coisas de lugar Porque tinham coisas que não eram maldosas E a gente via muita maldade E tinha coisas que eram extremamente maldosas E a gente não via maldade nenhuma Não entendeu? Vou explicar Por exemplo, você chegava para os seus amigos e falava assim Pô, cara Ontem eu vi o filme 101 Dálmatas Aí o teu amigo Quantos dálmatas? Aí você 101 Ah, tu 101, né? Então você falava assim para os seus amiguinhos Tô com tanto calor que eu queria chupar um picolé Aí o pessoal Ah, tu chupa, né? Ou então a gente via dois adultos conversando Por exemplo, falando sobre o churrasco Aí um vira para o outro e fala assim Nossa, eu fui no churrasco ontem Comi de tudo Comi coração Comi picanha Comi linguiça Aí as criancinhas já começam a se olhar assim Então a gente via muita maldade Onde não tinha necessidade nenhuma da gente vir maldade Só que existiam coisas com nível de maldade acima do comum Que incrivelmente os nossos pais deixavam a gente ouvir E a gente não dava a mínima importância para o que tinha de maldade Até porque a gente não tinha idade para entender tantas coisas assim E os mestres da maldade musical Que eu resolvi apresentar para vocês como exemplo É o grupo El Chan O grupo El Chan tinha músicas Que você para para ler a letra hoje Você com seus 20 anos na cara Você olha para aquela letra e fala Cara, como meus pais deixaram eu ouvir esse tipo de música Porque não é só aquela clássica que vocês devem estar pensando agora Aquela que tem um trecho que fala que Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete em cima Mete embaixo Depois de 9 meses você vê o resultado Não é só essa Outro grande exemplo é uma música chamada Disque Chan Essa música tem um trecho que é assim Disquei para a turma do bicho da cara preta Para poder me ajudar Em um concurso dentro da roda de samba Onde eu tinha que julgar Tinha baiana, americana, italiana Gente de todo lugar Mas a gatinha escolhida Era a tcheca bem sapeca para sambar Ou pega a tcheca Solta a tcheca Leva a tcheca Põe a tcheca para sambar Hoje essa música faz um sentido bem diferente na sua mente Fala a verdade E para encerrar Tem uma música que se chama Dança do ventre Você que lembra do El Chan e lembra dessa música Deve estar pensando assim Deve ser aquele trecho que fala assim O Califa está de olho no decote dela Está de olho no biquinho do peitinho dela Não Não é esse trecho É algo muito pior do que esse trecho Você com certeza não lembra desse trecho E quando você ouvir você vai ficar chocado É um trecho que Tipo, eles terminam de cantar o refrão a primeira vez E antes do Beto Jamaica voltar para o início da música Para começar a cantar tudo de novo Ele fala umas frases aí para a Odalisca Ou para a dançarina dele Sei lá o que E com certeza você não lembra desse trecho Mas eu vou te mostrar agora e Ouve só Agora Agora Como assim gente? Como assim gente? Agora Se imagina você Criança Dançando essas músicas Onde o Beto Jamaica falava coisas desse tipo Imagina Porque a gente era inocente A gente não conseguia ver O real sentido disso Só que os nossos pais tinham muita ciência Do que significava cada uma dessas palavras De Beto Jamaica Com padre Washington e companhia Era dever deles Proibir a gente de ouvir esse tipo de música Então quando você terminar de ver esse vídeo Vai lá dar uma bronca nos seus pais Tá? Então gente Eu não sei se vocês perceberam Mas não era o Rafael no início do vídeo Era a Sabrina Sabrina ali A gente tá muito sem tempo pra gravar vídeo Vamos fazer o possível e impossível Pra colocar pelo menos um vídeo por mês No canal É bom que a gente não se compromete A fazer muita coisa E ficar algo mais ao nosso alcance Pra gente tentar cumprir Mandem perguntas aqui nos comentários Porque em breve a gente vai gravar um vídeo Respondendo as perguntas criativas Pergunta qualquer coisa E... É isso Clica aqui pra se inscrever no canal Clica no gostei Compartilha no Facebook Caramba 4 Valeu